Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com uma nova série aqui no canal Que eu vou confirmar se vocês querem like, tá? Bom, eu estou aqui com o Winter Resort Simulator, tá? Que é um simulador onde você administra um resort, tá? Uma estação de esqui Eu comprei esse solo no Cominco à Noite, tá? Aí por isso que eu fiquei essa segunda-feira sem postar vídeo E pensei que eu criei aqui, que eu baixei o mapa aqui Fiquei sorranco galera, mas eu vou fazer uma série aqui no Sansei Box, tá? Comprei com você aqui, mas eu vou pegar o primeiro Beleza, aí ia ficar nois, tá? O Sansei Box é livre, tá? Aí pra começar bem eu vou comprar um carro Só porque esse aqui é registrado com série e canal Aí aqui precisamos ser um carro, certo? Eu sei o que vai ser o escassionamento dele, tá? Eu só vou fazer com o que nesse primeiro episódio, tá? Tá? Eu só tenho modo de se escalar com aqui, tá? E aí Nós queremos um lugar específico aqui. Vamos lá. 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 Eu pensei que a cara embaixo é uma opção. Eu pensei pra lá, galera. Mas... Eu tenho aqui uns farcos, cá. Tá? Sei que eu baixei. Vai forçar isso aqui mesmo. Vamos lá. 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 Acho que essa vai ficar perfeito. Vamos lá. Se vocês quiserem no próximo episódio, eu posso quitar isso aí umas casinhas, tá? Por aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.